Maxine se passa em 1985, seis anos após X, A Marca da Morte, onde a gente viu a nossa Final Girl, Maxine Mink, sobreviver à fúria da Pearl, aquela velhinha homicida. E agora a Maxine vai tentar se tornar uma atriz de Hollywood pra sair da vida de filmes adultos. Só que as coisas não vão dar muito certo no começo, porque algumas pessoas que ela conhece vão começar a ser assassinadas misteriosamente. E aos poucos a gente vai ver um assassino que usa couro preto atraindo mulheres pra sua casa perto do letreiro de Hollywood. E ele vai fazendo uma matança ali bem ocultista. E no final do filme nós descobrimos quem é esse assassino e qual a conexão dele com a Maxine. E a trilogia X se iniciou lá em 2022 com X, A Marca da Morte. E agora chegamos ao fim dessa trilogia em Maxine. E claro que nessa trilogia eu não posso esquecer do meu queridinho, né, que é o filme do meio ali, que é Pearl no caso. E todos os filmes foram dirigidos, produzidos, editado e também escrito pelo Ty West. E estrelados pela Mia Goff, a neta da Maria Gladys. Aliás, já falei sobre Maxine sem spoilers nesse vídeo. Na verdade, já falei sobre todos os filmes dessa franquia em outros vídeos aqui no canal. Então tem vídeo sobre cada um dos filmes. Vocês podem maratonar os vídeos, estão bem legais. Mas as coisas que eu já disse lá no vídeo sem spoilers de Maxine, não vou repetir nesse vídeo, tá? Porque esse vídeo já tá longo, se eu repetir vai ficar mais longo ainda. E hoje eu quero falar sobre a conexão da trilogia X. Quero falar sobre a conexão da Maxine com o cara do passado ali dela, que vai assombrar ela no final da história. Também quero teorizar o que pode acontecer numa possível sequência de Maxine. Também quero falar sobre o final desse filme, que é meio nebuloso mesmo que seja conclusivo. Então temos muitas coisas pra falar sobre Maxine. Então fica aí pra gente conversar um pouco mais. Mas antes, já deixa o like, que é muito importante. Inscreva aqui no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes. E claro, comenta lá embaixo tudo o que você quiser dizer sobre esse filme, que eu quero muito ler os comentários de vocês. Vou começar esse vídeo com a dúvida recorrente, que eu sempre recebo na DM do Insta, que é sobre a trilogia X. Como funciona essa trilogia? O que é essa trilogia? Qual o primeiro filme? Qual o segundo? Blá, blá, blá. Gente, a trilogia X se iniciou em X, a Marca da Morte, mais o prequel de X, que é Pearl, se passa antes de X, a Marca da Morte. Porém, você pode assistir na sequência que você quiser. Só que no final das contas, você tem que assistir Maxine por último. Então você pode assistir X primeiro ou Pearl primeiro, não importa. Mas o final de tudo é Maxine. E muito provavelmente, se você já tá num vídeo com spoilers, você já deve estar assistindo todos os filmes, né? Eu imagino, eu não sei. Até coloca nos comentários, porque eu tive alguns seguidores que não assistiram os dois anteriores, mas assistiram Maxine. E eu fiquei, gente, o que vocês estão fazendo? Não entendendo isso. Mas vamos recapitular um pouquinho. X, a Marca da Morte, foi o primeiro filme dessa franquia. E nele a gente conhece a Maxine Minx. E também conhecemos a Pearl. As duas são interpretadas pela Mia Goff. Mas as duas são personagens totalmente diferentes. Então assim, o filme Pearl, por exemplo, é um prequel que se passa antes de X. E ele serve pra contar a história da velinha que aparece em X, que é a Pearl. E o filme Maxine é um filme focado na Maxine Minx, que é a personagem que aparece em X, a Marca da Morte. E é uma continuação desse filme. E aqui a gente vai acompanhar a história da Maxine, depois de tudo que rolou lá na fazenda das mortes dos amigos dela. É isso. Espero que com essa introduçãozinha tenha ficado claro como funciona a franquia X. E por falar em Maxine, a história aqui do filme começa diferente do esperado. Ela se inicia com uma filmagem de 1959, onde a gente conhece a pequena Maxine, fazendo ali uma performance de dança, enquanto seu pai grava essa performance. E fala uma frase encorajadora pra ela, que é I will not accept a life I will not deserve. Que depois, lá no final do filme, é usada novamente, na cena da arma, no letreiro de Hollywood. E quando a gente chegar nesse ponto, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas provavelmente vocês já devem ter assistido o filme. Vocês estão vendo esse vídeo com spoiler, né? Não sei. E logo em seguida dessa introdução, a gente passa pra 1985, no momento onde a Maxine entra no estúdio pra fazer o teste pra Puritana 2, que é dirigido pela Elizabeth Bender. E ela consegue o papel, depois de entregar uma performance profunda, e também depois de mostrar os belos peitos que ela tem. Porém, o que parecia o começo de algo muito bom pra Maxine, acaba sendo interrompido pela chegada do investigador particular, o John, que sabe muito sobre o passado dela na fazenda, sabe o que rolou lá. E ele começa a ameaçar a Maxine com isso. E eu acho muito que o filme poderia ter explorado melhor esse rolê das fitas, do que rolou na fazenda com a Maxine, mas eles usam isso só numa das cenas. Então fica um pouquinho chato. Tudo bem que a Maxine também dá um pau ali no John em um momento, naquela cena do carro com a chave, assim, que foi uma cena maravilhosa. Mas eu ainda acho que o filme perdeu a oportunidade de explorar um pouquinho melhor o que aconteceu lá em X. Mas enfim, o ponto principal é que o John tava trabalhando pro serial killer, que usa couro preto e assassina ali um monte de gente durante o filme. Ele atrai as pessoas pra casa dele no topo do letreiro de Hollywood. No caso, por exemplo, as duas amigas da Maxine, que eram atrezes pornôs e dançarinas, foram atraídas, ele matou as duas. Uma dessas atrezes pornôs era a Halsey, que ganhou um papel tão limitado aqui no filme. Gente, essa foi a minha primeira indignação com essa história. Trazer a Halsey aqui pra morrer depois de cinco minutos de tela, que eu acho que nem cinco minutos foi, acho que deve ter sido dois minutos. Ai, foi uma decepção, uma decepção. Ela tinha potencial pra uma morte tão épica, pra ela correr, pra ela falar com aquela vozinha dela, correndo, por favor, não, não. E ela assim, não. Mas não, eles fizeram uma cena off screen, e eu falei, ah, gente, ah, gente. Perderam a oportunidade de matar a Halsey numa cena sangrenta. Só mostraram pra gente aquele corpo dela lá, com a marca satânica e nada mais. Eu fiquei, ah, hum. Mas em compensação, pelo menos a morte daquele amigo da Maxine na videolocadora foi legal. Aquela morte foi sangrenta. O assassino aqui do filme pegou a faquinha desse cara, passou aqui no pescoço dele, e aí depois esfaqueou ele. Então foi uma cena que teve um sangue legal. Sangue esse, que na verdade, era muito artificial. Mas eu senti que foi propositalmente colocado pelo Ty West dessa maneira. Tanto que depois a Elizabeth Bento reclama do sangue artificial, Zadia Puritana 2. Então, na minha visão, foi algo feito pra meio que remeter aos anos 80, onde algumas das mortes eram cafonas. Então eles fizeram isso daqui pra parecer meio exagerado dessa maneira, e que pra mim funcionou bem. E quando a Maxine vê a morte desse amigo dela, ela fica devastada. E nesse ponto do filme, a Mia Goff entregou a melhor performance dela. Só competindo com o monólogo de abertura que ela faz na audição pra Puritana 2. E também com a cena que acontece no letreiro de Hollywood no final. Mas então nesse vai e vem aí de enredos, a gente tem aquela cena caricata demais, da Maxine e do John correndo pelos estúdios da Universal. E essa correria acabou no Bates Motel. E eles usaram o Bates Motel como um Bates, né? Tipo, como um bait aqui no filme. Porque a participação desse cenário foi usada pra pôr a parecia ali de relance. E também pra essa correria. Mas, gente, eles tinham um cenário de Bates Motel ali, e eles não usaram muito bem, sabe? Ficou só como realmente fosse um cenário. É, perder a oportunidade de fazer algo, sei lá, diferente. Ainda mais na cena da correria, que poderia ter sido mais tensa, só que não foi. Só que a cena da correria, pelo menos, me lembrou de Pânico 3, então eu gostei um pouquinho. Acho que foi uma homenagem do Tar. Mas, continuando, a vida da Maxine nesse ponto da história tava uma ruína, e ela tentou resolver os problemas dela com o John, e ela conseguiu resolver esses problemas, né? Mas, ela também foi atrás ali do cara que tava matando todo mundo. E pra conseguir o que ela queria, ela pediu a ajuda do agente dela, o Ted. E ele fez, realmente, uma emboscada muito boa pra capturar o John. E essa emboscada, além de hilária, foi sangrenta. E a gente viu o John preso dentro do carro dele. E o carro dele tava num compactador de lixo industrial. e ele começou a ser esnagado até a morte e suplicou ali pra eles deixarem ele sair. E eles não deixaram. Então, foi uma cena pesada. Uma cena legal, aliás. Foi uma das poucas cenas interessantes, assim, sangrentas do filme. É... Mas a gente consegue ter uma perspectiva boa dessa cena. E, assim, a única coisa que me incomodou um pouquinho nessa cena foi aquele momento dos cachorros irem comer os restos do John. Tipo, eu achei um pouquinho demais. Too much, sabe? E quando esse momento acaba, a Maxine volta pra casa dela. Só que ela lembra que a maioria das pessoas que acabaram indo de vala aqui no filme falaram sobre encontrar um produtor lá no Letra de Hollywood que ia ter uma festa super chique. Ela lembra disso e vai até lá. Mesmo que, anteriormente, ela não tivesse cogitado ir. Mas ela decidiu. Até porque ela já tinha sido convidada pra ir, né? O John entrega uma carta pra ela com o endereço certo onde ela tem que estar. E ela quer acabar com a palhaçada desse assassino aí que ela não tá aguentando mais. E quando ela chega nessa casa, ela descobre que quem é o real vilão da história aí é o pai dela. O crente do pai dela. O televangelista do pai dela. Ele era o assassino todo esse tempo. O cara que tava usando couro preto. E ele tava usando o paradeiro do Night Stalker pra encobrir as coisas que ele tava fazendo. Tanto que ele tava colocando o símbolo satânico pra, realmente, as mortes caírem nas costas do Night Stalker. Então o cara era louco. E a Maxine fica assustada com essa revelação, né? Do pai dela ser o grande vilão. E ela vai indo pra trás e ela esbarra numa mala. Mala essa que está quem lá dentro? Molly Bennett, a personagem da Lily Collins. Que, novamente, apareceu em 5 minutos, igual a Halsey. Deu um grito assim... E depois foi de vala. E a gente nem viu ela ainda. Tipo assim, eu achei que a cena da mala me deu uma sensação diferente. Porque, por um lado, eu fiquei meio que chocado. Meu Deus, a cabeça dela rolando. Ela toda desmembrada. Perna, braço, tudo ali dentro. É... Foi uma cena que eu gostei a princípio. Mas quando eu tava assistindo pela segunda vez, eu fiquei... Oh, meu Deus. Eles nem mostraram a morte dela, nem mostraram como ela morreu. Simplesmente só descartaram ela. Tipo, a Lily Collins deve ter ido gravar metade de um dia as cenas dela. Porque... Quase nem teve cena. Então, foi uma decepção assim como a participação da Halsey. Trouxeram pra fazer um pôster das duas. Mas não usaram as duas da forma que elas mereciam. Imagina a Lily Collins toda cheia de sangue. A gente vê uma morte legal. Ela sendo perseguida. Ou ela sendo morta, sufocada, alguma coisa assim. Sei lá, a gente vê a coisa acontecendo. Não off-screen. Odeio morte off-screen. Odeio. É pior do que não fazer uma morte com sangue. Sabe aqueles filmes PG-13 que não tem sangue? É muito melhor, porque tem pelo menos uma cena de tensão, do que morte off-screen. Então, eu fiquei muito decepcionado com essa morte da Molly Bennet. E acaba que esse último ato do filme é marcado pela Maxine ser capturada pelo pai dela. Presa numa árvore. E o culto ali do pai dela tá todo ao redor dela. Gravando tudo que tá rolando. A gente ouve o monólogo do pai dela sobre o que ele tá fazendo. Obviamente, precisava de um monólogo nesse final. Ele fala sobre as práticas ritualísticas dele ali, pra gravar um documentário sobre o quão ruim é Hollywood. Sobre os filmes de terror serem os vilões. Que ele é o vilão, aquele culto dele é o vilão. Tipo, gente, os crentes são o vilão desse filme. Os crentes. E os queridos ainda querem falar de satanismo. Sendo que eles são os malucos da história. A gente conheceu esse pai da Maxine lá em X, A Marca da Morte. A gente ouviu ali de relance. E eu imaginava que ele teria um papel interessante nesse filme. Mas assim, essa reviravolta, na minha visão, foi xoxa. Não foi legal. Poderiam ter trabalhado, sei lá, a personagem da Lily Collins ser a vilã, imagina. Nossa, Lily Collins no final, fazendo monólogo, ia ser tudo. Mas e esse pai? Vocês gostaram dessa revelação? Conta aí nos comentários, porque... Não me desce. E o pai da Maxine pegou aquele ferro pra marcar ela. E ela tava quase ali, sendo marcada. E aí os policiais que estavam atrás da Maxine aparecem. Atiram ali nele, interrompem essa marcação. E aí os crentes começam a sacar umas armas bunadas. Assim, eu falei, gente, que crentes são vocês que são armados? O que que tá acontecendo aqui? E os crentes são loucos, né? Porque, gente, crente armado, assim, meu Deus do céu. E aí começa tiroteio pra cá, tiroteio pra lá. O policial sai atrás dos crentes, sai atrás do pai ali da Maxine. E ela também tenta se salvar. Porque ela tá no meio do fogo cruzado. E o pai da Lorraine, a personagem da Jean Ortega lá do primeiro filme, tá ali. E tenta matar a Maxine nesse final. Só que ela consegue dar um bote nele, mata ele mais rápido embaixo d'água. Gostei dessa cena. E, gente, esses crentes são os conservadores tão hipócritas, né? Eles acham que matar os outros é super de boa, se não for pessoas da religião deles, né? Tipo assim, ah, se não acredita em Deus, tem que morrer. Que crentes são esses? Que crentes são esses? Tão crendo no quê? Não tô entendendo. Aí, gente, vê toda a correria ali da Maxine, dos policiais, até o letreiro de Hollywood, onde o pai da Maxine tá. O personagem do Bobby Cannaville, que é um dos policiais, acaba morrendo, baleado. A personagem da Michelle Moore leva ali uma apunhalada no olho. E ela rola ali pela colina, a gente nunca sabe se ela tá vivo ou morta. E acaba que a Maxine consegue pegar o pai dela com uma espingarda na cara dele. Só que um helicóptero aparece em cima da Maxine. Porém, depois de tudo que rola, ela dá um tiro na cara do pai dela e acaba a história. Ela mata ele, a queima a roupa e pronto. E ela vai depois ali pro set de Apuritana, grava as cenas que ela precisa pro filme. Se torna uma estrela. E final feliz pro Maxine. Ela conseguiu tudo que ela queria. Uhul! Que incrível! Mas será que o final da Maxine foi tão incrível como a gente imagina? Ou será que tem coisa por baixo dos panos? Mas já já a gente comentar isso. Porque primeiro eu tenho que dizer o que o final do filme significou. Na minha visão, Maxine e a trilogia mesmo, X, fala muito sobre a obsessão pela fama. Todos os personagens da história querem ser famosos ou notórios. E a maioria deles acaba se perdendo muito por conta disso. Ou até mesmo acabam morrendo por conta disso. E a história do filme aqui, Maxine, também sempre deixa muito claro, de uma maneira explícita, A forma com que as pessoas subjugam e desdém o trabalho de trabalhadoras do sexo. Então esse preconceito enraizado é um debate trazido desde X até Maxine. E segundo a própria Elizabeth Bender aqui no filme, a trama de Apuritana 2 trata muito sobre traumas que as mulheres têm. Então a gente percebe que todo esse conceito trazido pelo filme é uma grande crítica a como as mulheres são tratadas e subjugadas. Porém, o grande foco da história fica a cargo da reviravolta, né? Que trata muito sobre os anos 80 e como os acontecimentos da época, como o pânico satânico da era Reagan, Tava afetando as pessoas, principalmente os mais crentes. E essa mesma trama até foi abordada na quarta temporada de Stranger Things. É, acho até legal trazer esse ponto. E nessa época, vários extremistas religiosos estavam putos da vida, Com a forma com que Hollywood tava tratando filmes, principalmente filmes de terror. Então eles achavam que era coisa do satanás. E Apuritana 2 é usada aqui no filme como essa crítica que a gente vê ali, eles fora do estúdio, gritando, Que aquele filme era, sei lá, promíscuo e nananã. E o filme trabalhava muito sobre religião, sobre sexo, sobre feminilidade. E isso irritava os conservadores, né? Os crentes, os religiosos. Então o filme abordou muito sobre a hipocrisia desse grupo de extremistas Que usava da violência pra parar algo que eles não gostavam. E ainda chamavam de satânico algo que eles nem conheciam. Sendo que eles mesmos estavam fazendo coisa de onda com as próprias mãos. Mas agora vamos voltar a falar do final de Maxine, Sobre a minha interpretação daquele final que aparenta ser feliz e bonitinho pra Maxine. Mas pode esconder algo muito obscuro lá embaixo dos panos. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu interpretei que a Maxine teve um final feliz. E que assim, poderia rolar algo por baixo ali, né? Poderia ter uma interpretação ambígua. Mas, na minha visão, ela teve um final feliz. Aí que eu não assisti a segunda vez, comecei a olhar um pouquinho melhor. E eu até conversei com o Felipe Barbosa, que é um amigo meu, que é criador aqui do YouTube também. E ele me abriu os olhos pra algo. Ele falou, e se o final de Maxine foi trágico, né? Ele não foi feliz. E eu fiquei, hum, será? Vamos voltar ao ponto onde a Maxine tá ali com a arma apontada pra cara do pai dela. E o helicóptero aparece e manda ela soltar a arma. E esse helicóptero aparece porque os dois policiais chamaram reforços quando eles perceberam que tinha algo de errado acontecendo ali na casa. Só que assim, a Maxine era o alvo deles. Eles estavam perseguindo a Maxine. Então, provavelmente, eles devem ter falado que eles estavam atrás dela. E a polícia tava ligada que a Maxine poderia ser uma responsável por matar as pessoas. E no momento onde os policiais mandam a Maxine soltar a arma e apontam o holofote pra ela, ela começa a ter uma alucinação com a Premiere de A Puritana 2. Ela sendo famosa, reconhecida. Todo mundo falando com ela, prestigiando ela. E do nada, ela volta pra situação ali, onde ela tá com a arma apontada pro pai dela. Mas nessa mesma situação, a gente também vê um flashback dela falando que matou o pai dela. Que descobriu que era um serial killer, coisa do tipo. Então fica na dualidade, quando ela aponta a arma pro pai dela e atira na cabeça dele pra matar ele. Porque ela ainda tá sendo iluminada pelo helicóptero. E a polícia, geralmente, quando a pessoa que eles mandam soltar a arma, atira, atira nessa pessoa. Então, sei lá, né? Eu, pelo menos, amei essa cena que ela atira na cabeça do pai dela. Eu acho a cena real que deve ter acontecido. Então, no final das contas, o pai dela morreu. E eu acho que, por exemplo, se a detetive Williams, que rolou ali a colina, estiver viva, talvez ela esteja do lado da Maxine pra falar ó, ela é a vítima, ela não é a vilã da história. Mas, se não, se a Maxine realmente levou o tiro quando ela atirou no pai dela e aquela cena dela voltando pro set de Apuritana 2 e todo aquele debate lá sobre eles estarem gravando a cena do sonho é... tudo isso aí, na verdade, foi realmente algo da cabeça dela. Ela tá sangrando até a morte e alucinando. Imagina! Eu acho que pode ser um sonho da cabeça dela, uma coisa que ela nunca realizou e que na quase morte dela, ela tá ali meio que delirando. Porque ela quer muito virar uma estrela. E ela sonha muito acordada durante o filme, né? A gente vê ela sonhando com a Pearl em vários momentos. Vê ela tendo uma miragem, vê ela ficando meio louca, né? Em alguns pontos, então... Será que não é uma alucinação da cabeça dela? Porém, também vale lembrar que um pouco antes do filme, a gente vê a Maxine fazendo o molde da cabeça dela pra cena final de Apuritana 2. Então isso quer dizer que a cena do sonho deve ter acontecido no filme com aquela cabeça decepada. E talvez essa cena final não seja o sonho da Maxine realmente seja uma cena que aconteceu. Ela gravando aí essa cena de Apuritana 2. Até mesmo a cena que todo mundo para ali um minuto de silêncio pra Molly Bennett não é algo que eu acho que a Maxine faria no sonho dela de virar uma estrela, sabe? Ela não pararia o sonho dela ali, né? A morte dela enquanto ela tá alucinando pra dar um minuto de silêncio pra Molly Bennett. Então tudo isso me faz acreditar que talvez não seja um sonho. Mas vocês viram que eu trouxe possibilidade de ser também. Mas outra questão que também é muito forte pra corroborar com o que a gente tava falando sobre ser um sonho é que o letreiro de Hollywood foi substituído pelo nome Maxine. Por que que isso aconteceu? Será que o Ty West só quer colocar o nome ali do filme bem grandão no letreiro? Ou será que na verdade é realmente um sonho da Maxine e ela sonhou que ela estaria ali realizando os sonhos dela na Cidade dos Sonhos? Olha, até o nome da Cidade dos Sonhos é Cidade dos Sonhos e tem sonho. Então será que é tudo um sonho? Ah, ela gravou a cena do sonho. Tudo tem a ver com o sonho? Gente, eu estou inculcado com isso agora. Então ficou um final muito ambíguo que a gente não sabe se a Maxine tá morta, se a Maxine tá viva. Ela conseguiu se tornar uma estrela, se ela não conseguiu. O que que aconteceu nesse final? Mas enfim, o que isso traz essa teoria doida? O que que vocês acham? Era o sonho da Maxine? Ela morreu, ela tá viva? É, ela teve um final feliz, se tornou uma estrela? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber o que vocês estão a dizer. E agora pra finalizar o vídeo eu tenho que comentar sobre uma possível sequência desse filme. A primeira ideia que eu tenho é um filme focado na Pearl. Então outro prequel que se passa depois do filme dela. Então a gente vai ver os desdobramentos dela ter matado o projecionista, a família dela, a cunha dela, né? E como o marido aceitou isso? O que que ele fez depois disso? Como que eles dois lidaram com tudo isso? Se ela matou mais alguém nesse meio tempo, eu acho que tem muito a ser explorado da Pearl ainda. A Mia Goff fez a Pearl perfeita. Eu gosto mais da Pearl do que da Maxine. Eu amo a Maxine, mas gente, a Pearl complexa demais, maluca demais. Eu amo isso. Então eles podiam fazer um quarto filme fazendo um prequel novamente sobre a história da Pearl. A outra teoria é que a Mia Goff poderia viver outra personagem nos anos 90 e a gente vê aí uma outra história sendo desenrolada num quarto filme. E a gente poderia até descobrir se ela morreu ou não, se fizeram um documentário sobre a Maxine Minx ou não, porque esse é mencionado aqui no final de Maxine. Poderia ter morte, poderia ter um assassino misterioso, poderia ter muito mistério. E também, novamente, trazer aí um debate sobre a indústria do entretenimento, que é uma coisa que essa franquia faz muito bem. Talvez eles podiam até trazer uma nova protagonista, assim como a franquia Pânico fez em Pânico 5. E a Mia Goff passar o legado pra essa protagonista de uma maneira diferente e intensa, seria legal. E a minha penúltima teoria é que o Ty West pode fazer um prequel explicando por que o pai da Maxine se tornou esse evangelista devoto, por que ele é meio maluco, por que ele fez tudo o que ele fez em Maxine. Então poderia explorar um pouco mais sobre como ele se doutrinou a chegar naquele ponto. E também a gente poderia conhecer um pouco melhor sobre a infância da Maxine e como ela decidiu se tornar uma atriz pornô. E pra finalizar a teoria, a gente poderia ver a Puritana sendo desenvolvida. Então o Lily Collins ensina a protagonista ali fazer uma história da Puritana. Aquela vibe dos anos 80, ou 60, ou 70, sei lá. E a Puritana 2 também poderiam trazer a Maxine pra dentro do filme, então seria legal ver isso acontecendo. E Lily Collins também, uma Final Girl, gente, seria muito da hora. Tudo bem que a gente sabe que ela morre no final de A Puritana, né? Mas ela revive em A Puritana 2, então assim, sei lá, o que o Ty pode fazer. Mas essas são as minhas teorias pra uma possível sequência da franquia X, né? Que o Ty falou que pode acontecer, mas não necessariamente vai. Não sei o que vai acontecer. Mas logo mais eu trago uma entrevista com ele e com a Mia Goff pra vocês ouvirem um pouquinho mais o que ele disse. E não vou falar sobre spoilers aqui, tá? Que ele falou algumas coisas bilegais lá. Mas é isso, me contem aí o que vocês esperam sobre um quarto filme, o que vocês acharam sobre a Maxine, gostaram de tudo que eu falei. A Maxine tá viva? A Maxine tá morta? Deixa os comentários de coisas que vocês têm a dizer. Clica no like. E se inscreve com mais conteúdo de série de filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau! Tchau!